Bora ir para mais um vídeo de super ofertas, eu sou o Fábio e você está no Garagem Rocar. Hoje a gente vai conferir ofertas de uma picape raiz. A gente vai ter modelos de F1000 e D20 cabine dupla a diesel com preços a partir dos R$ 17.000. Se você gosta desse tipo de picape e está à procura de uma, confere o vídeo até o final porque pode ser que tenha uma aí perto de você e dê um bom negócio. Aqui tem coragem. Todos os veículos estão anunciados no site OLX e eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso a todos os anunciantes. Ou então acesse o site do canal que é o garagemrocar.com.br e confere tudo por lá também. Legal! Já manda aquele like calibrado aqui para ajudar a firma a crescer e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. O canal não é dono de nenhum carro, então confere o carro pessoalmente, leve o mecânico para avaliar para você, é importante também que você faça uma consulta veicular para saber se está tudo em dia. Mais um detalhe aqui, nunca faça pagamento antecipado, beleza? Fica atento aí porque senão depois, meu amigo, full espaço deu. Já avisei que vai dar merda aí. Porra! Que testreza! Dito isso então, é hora da gente conferir aqui as ofertas de picape, cabine dupla, diesel no precinho de pai para filho. Bora aí! Bora! Então vamos lá meus amigos para a primeira oferta aqui de cabine dupla. A gente tem uma F1000 do ano de 1986, tá bom? Ela é motorização a diesel, a cor dela é branca. Eu trouxe ela aqui porque o preço dela está bem barato, talvez compense, tá bom? Eu vou explicar aqui. A gente só tem essa foto, o anunciante infelizmente deixou somente uma foto. Isso aqui não ajuda muito, o ideal é deixar pelo menos umas 5, 6 fotos. E aqui na descrição ele fala que começou a fazer a reforma dela e talvez compense muito você dar continuidade no projeto. Ele fala aqui que está vendendo essa F1000 a diesel. O motor dela é o MWM229. Fala que o carro já está 60% restaurado, tá? Veja aí bem, o carro foi de uma pessoa por mais de 20 anos e essa F1000 aqui para você fazer um projetinho de restauração nela, está venda na cidade de Paulista, no estado de Pernambuco. Pelo certo, está pedindo nela R$ 17 mil. Segunda oferta aqui de picape, vem chegando com uma D20 do ano de 1984. Ela está na cor vermelha, motorização a diesel. A gente começa dando uma conferida aqui pela frente. A gente vê que a frente dela já é aquela da D20 mais nova, né? Que saiu ali no ano de 92, 93, por aí. Está bonitona, a frente toda alinhada. A pintura dela está excelente também. Detalhe da lateral esquerda. Ela está com a estrutura boa, né? Está com a traseira ali levantada. Possivelmente o proprietário deve que carregue ali alguma carretinha na traseira, alguma coisa assim. Ele deixou a mola mais alta, né? Mas está com a estrutura boa. A traseira dela está alinhadinha. Tudo certo também. Tem só amassadinho ali na tampa ali do compartimento da carroceria, da caçamba dela, né? Mas a gente vê que ela está boa de estrutura, né? Tudo certinho aqui. O Nucente não deixou fotos aqui da interna para a gente ver. Na descrição ele fala que somente venda. Não aceita troca, beleza? Fala que a documentação está em dia. Não deixa mais informações aqui. Se você gostou dessa D20 e quer dar uma conferida nela, ela está venda na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, e o Nucente está pedindo nela um valorzinho bacana aí de R$ 23.500,00. A terceira opção de picape vem chegando aqui com uma F1000 do ano de 1981. Ela está na cor prata, motorização a diesel, né? Conta aí com direção hidráulica também. A gente começa dando uma geral. A gente vê que ela está toda certinha ali de estrutura. O estado da pintura está ok também. Está bacaninha, né? A frente alinhada, lateral esquerda, tudo ok também. O mesmo aqui da lateral direita dela. A gente vê que está em muito boa condição. O carrinho está em pé, está em dia. O Nucente deixou aqui foto da interna. A gente vê que ela está com painel e volante ali em muito boa condição, né? Detalhe que dos bancos ali, banco traseiro. Está bem bacana, né? A interna dela está em dia. Carrinho conservado, né? O Nucente deixou aqui também foto do cofre do motor. Está aqui o motor dela, o MWM, né? Motor original. E aqui na descrição, ele fala que aceita trocas. Que o carro está com documentação em dia, né? Que está vendendo aí essa F1000 a diesel, cabine dupla. O câmbio dela é de cinco marchas. O motor dela é o MWM. Ele fala também que a documentação está em dia. E ele aceita troca por carro menor, né? Por um carro pequeno. Se você gostou e quer dar uma conferida, essa F1000 aqui, cabine dupla, está à venda na cidade de Piatã, no estado da Bahia. E o Nucente está pedindo nela R$ 30 mil. Mais uma cabine dupla parrodona chegando. Essa aqui é uma F1000. Ela é do ano de 1986. Está na cor cinza. Motor dela, evidentemente, a diesel, né? Completinha. Possui direção hidráulica, som. Tem até ar-condicionado, tá bom? Carrinho honesto aqui. A gente vê que ela está boa de estrutura. Joguinho de roda em liga leve. A gente vê ali a lateral esquerda dela toda alinhada, né? Direita dela toda certa também. A pintura dela está boa. Está tudo em boa condição. Enfim, está em um bom estado, né? O Senna deixou aqui a foto do cofre do motor. Está beleza? A traseira dela está ali alinhadinha. Está faltando só ali as ponteiras do para-choque, né? Para dar um acabamento mais bacaninha. Mas está tudo certo. Na interna, a gente tem essa foto ali com o painel. A gente vê ali o detalhe da saída do ar-condicionado. Evidentemente, não é original, né? Foi instalado, mas está ali funcionando, né? Bacana. Enfim, está ali o painel todo certinho. O volante foi trocado. É o volante ali da linha Ford ali, que saiu nos Del Reis, ali Belina, né? Mas está bacana também. Parece que a forração de banco também tem dia. Então, está aqui uma F1000 para quem gosta de um carro, né? Nessa condição aí, mais raiz. E aqui na descrição, o anuncente fala que ela está com documentação em dia, possui ar-condicionado, banco em couro, só instalado. O motor dela é o MWM, beleza? Fala que ela está com um diferencial novo e está toda revisada. Se você gostou e quiser dar uma conferida, essa F1000 aqui está à venda na cidade de Presidente Vargas, no estado do Maranhão. E o anuncente está pedindo nela o valor de R$ 34 mil. Bora para mais uma cabine dupla. Essa aqui é uma F1000, do ano de 1989, motorização a diesel. A cor dela é prata e ela possui também direção hidráulica. A gente começa já dando uma conferida. A gente vê que ela está com frente, lateral dela, esquerda, alinhadinha. Viu de rodas ali, bem bacana. A frente dela toda certinha ali, tudo gabaritado, né? A grade, faróis, para-choque. Enfim, está bonitona. Retrovisor ali, pintado na cor do carro, né? Tudo bacaninha. A gente vê ali que ela está com a traseira alinhadinha, né? O step ali, na interna dela. A gente só tem essa foto, mas a gente vê ali que ela está com o painel e volante em ótima condição, né? Tudo um painel, parece que um painel até mais novo, né? Da linha F1000 mais nova, assim como o volante. Forração de banco está em dia também, né? Aquele banco veludado ali, bacana. Carro super confortável, né? A interna dela está em dia. E aqui na descrição, a gente fala que ela está com documentação em dia, que tem excelente estado de conservação, né? E aparentemente está toda certa também, né? Está tudo em dia, né? Como a gente viu aqui. E ela está com preço também bem bacaninha, né? Pelo estado dela, que está em muito boa condição. E essa F1000 cabine dupla está venda na cidade de Ribeirão das Neves, aqui em Minas Gerais. Eu não sei, a gente está pedindo nela 35 mil reais. Mais uma cabine dupla chegando aqui. Essa é uma F1000 do ano de 1989, a diesel. Está na cor branca, possui direção hidráulica e ar-condicionado. A gente já começa dando uma conferida aqui na caminhonetona. A gente vê que a frente dela está toda alinhada. Essa aqui é aquela série XK. Ela tem uma frente ali até mais moderna, né? Está bonitona. Detalhe da lateral esquerda dela ali, toda alinhadinha. A gente não vê ali nada fora do lugar. Está com a pintura boa. A lateral direita dela tudo certinho ali, toda alinhada, né? Rodas ali, aquelas rodas de magnésio. A traseira dela alinhadinha ali. Tem uma tampa ali no compartimento de caçamba, né? Uma capota marítima ali, vamos dizer assim. Estepe. Está bacana. Está muito boa de estrutura. Enfim, né? Está aqui uma F1000 em excelente estado, né? Infelizmente, o Noceano da Chuva foi foto da inteira. E aqui na descrição ele fala que não aceita troca, é somente venda. Fala que o carro está com documentação em dia, né? E que está vendendo essa F1000 cabine dupla. O motor dela é o MWM. Fala que ela possui alternador de 120 amperes. Direção hidráulica. Carro inteiro, íntegro. Que está com documentação ok também, né? Para vender rápido aqui. Até pedindo um valor bem em conta. E aceita a proposta também, segundo ele aqui. Se você gostou dessa F1000 e quiser dar uma conferida, ela está à venda na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro. E o Noceano está pedindo nela R$ 39 mil. Fechando aqui as nossas ofertas de picape cabine dupla. Vem chegando uma D20 no ano de 1987. Ela está na cor verde, motorização a diesel. Conta aqui com direção hidráulica. A gente começa dando uma conferida aqui. A gente vê que ela está com frente, lateral e esquerda alinhadas. O estado da pintura dela está em excelente condição. Está ali com aquelas faixas ali originais, né? Que era um dos modelos da D20 nessa época. A traseira dela está em dia, está alinhadinha ali. Nada fora do lugar, né? Tampo ali da caçamba, lanternas, para-choque, tudo certo. Lateral direita dela a gente vê ali. Está toda alinhada, né? Tudo gabaritado. O carro não tem detalhe nenhum. A interna dela também está show de bola, como a gente pode ver ali. Ela tem um assento ali no meio, né? Então ela comporta seis ocupantes. Painel e volante tudo certo. Forração de porta, forração de banco dela em couro. Tudo em dia, está com a interna sem detalhes nenhum, né? Está em muito boa condição. Na descrição, o Nuscent fala que aceita trocas, né? Que está vendendo aí essa D20 Deluxe, ano 1987, né? Cabine dupla. A documentação dela está toda em dia, né? Tudo certo. Fala que ela tem ocupação aqui para seis ocupantes, né? Um motorista mais cinco passageiros. O motor dela é o 4.0 de 150 cavalos. Fala que ela é bem econômica também, tanto na cidade quanto na estrada, né? O câmbio dela é o de quatro marchas. E ele fala aqui também que está aberto aí a propostas, né? Então pode ser uma boa para você estar negociando com ele aí. Ele está disposto a negociar. Se você gostou dessa D20 e quer dar uma conferida nela, essa aqui está à venda na cidade de Porto Firme, no estado de Minas Gerais. Eu não sei se está pedindo nela 40 mil reais. E essas aqui foram as ofertas de hoje de picape cabine dupla diesel. Se você gostou de alguma delas e quer dar uma conferida, acessa aqui na descrição do vídeo ou então confere no site do canal que é o garagemrocar.com.br. Eu vou mandando um salve aqui para os inscritos do canal que deixam um recadinho aqui para a gente. Vai o meu salve aí para a Deuzi, que acompanha a gente em Assu, no estado do Rio Grande do Norte. O aluno também vai para o Luiz Souza, que acompanha a gente em Poá, no estado de São Paulo. Forte abraço também para o João Batista, de Camossina, no estado do Ceará. O aluno também vai para o Luiz Gap, que está acompanhando a gente em Aracaju, Sergipe. O aluno também vai para o José Colberti, que acompanha a gente em Fortaleza, no Ceará. O aluno também para o André de Tupaciretã, no Rio Grande do Sul. E fechando aqui a sessão de alôs, vai o meu salve também para o Antônio, que acompanha a gente na cidade de Coruatapicos, no Piauí. A todos vocês aí, o meu muito obrigado, valeu demais aqui por estar prestigiando o canal. E deixa você também aqui o teu nome, a tua cidade, que eu vou mandar um salve para você nos próximos vídeos. Tá bom. Meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva, deixa um like aqui para ajudar a firma a crescer. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra aí da Tupicap, que eu estou indo nessa. Tchau, obrigado e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho